o caramba que época do louco que susto o tamanho do hotel olha aqui ó o que será que é aí aqui aqui ó oi é isso cara é o fritão moçada o fritão o ó coisa linda o oi é inteiro em vai nadar no óleo tá na chuva para se molhar tá no rio é para pescar e chuva no lombo e aí e aí e aí e aí e falta 15 dias para abrir a pesca em roxo aguardo dia primeiro agora de março é aí pessoal chegamos aqui ó pontinho pontinho secreto ninguém conhece é o camarada aí ó pescador maram bonito tá aí vai dar bom parceirão bom que arrumei ela vai entrar dentro da água ali ó de tarde não vai bater umas traíras eu vou fazer um fritão aqui ó vamos embora vamos embora vamos pescar pescar que ela tá aguado bom o que é assim o Tchau, tchau. 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 Eles ficam loucos de raiva. Vem ver o que está acontecendo. E onde ele tromba na sua minhoca. É fatal, pode fazer aí que dá certo. Vamos lá, vamos pegar mais. Eu vou dar uma caprichada na minhoca aqui. Vamos pegar mais. Agora eu rastei bem o pé aqui. Eu estou chutando a terra para cima. Não trouxe servo, então, tive que adaptar nessa técnica aí. Vocês viram aí, ó. Eu fui lá na ponta da linha. Esfreguei o pé lá, tomo a batida. Tem que provocar eles. O dia que eles estão manhosos, não estão querendo comer, tem que chamar, tem que provocar, fazer barulho na água. E eles vêm. Eles gostam de bagunça. Vai dando uma puxadinha assim, ó. Usa uma chumbada meio apesadinha para ela ficar arrastando no chão. Vai dando uns toquinhos de ponta de vara assim, ó. Já, já que pega mais um, aí, ó. Caramba, aqui para comer um ovinho cozido. Tomamos uma gelada. Tem sal aí? Tem. Sem sal não vai, né? Uou! Uhuhuhu! Hihihi! Chega para a caixa na hora que não vai arrebentar. É, pessoal. A coisa ficou feia aqui. Olha lá. O duro é o vento, né? Já deixou o ponto marcado aí. Hum? Já deixou o ponto marcado. É. Rapaz, chegando rápido, hein. E agora vem, hein. Vai encarar a chuva? Não, vou dar. Vocês estão molhados já, tá correndo aqui. Tá, tudo molhado já. Vamos voltar a pescar com chuva e tudo. Chuva não para. E tava pegando, rapaz. Agora que começou a ficar bom. Tá na chuva pra se molhar, tá na chuva pra se molhar, tá no rio é pra pescar. Melhor não. É, as minhocas ficam querendo sair do pote agora. E chuva no lambo. O que que eu tô fazendo em voar? Rapaz, do céu. Não é louco mesmo, do céu. Aqui não vai pegar, hein. Aqui não vai pegar. O cara tá tudo indo embora. A chuva espanta, né. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. O que? Olha aqui na água. Nossa, nossa, nossa. Olha a vara, velho. Rapaz, olha o tamanho do porco. Olha o tamanho do porco. Bonito, hein. Você viu na água? Não vi. Rapaz, ele já tacou aqui na água. Notou de porquinha, hein. De brilhante, hein. Olha o tamanho, velho. Olha o tamanho, mano. Tá começando a aumentar o tamanho, hein. Nossa, mas ele vem aqui, ó. Eu não vi. Olha aí, bonitão, hein. Olha, olha, olha. Eu tô com o naré, velho, tacando. Aonde? Ali eu vi agora, mano. Nossa, tá com o naré, velho. Olha lá, olha lá. A pessoa jogando peixe pra cima, olha lá. A frente do bambu na beirada. Ela tá dando uns ataques grandes na beirada, velho. Falharia. Olha aqui, ó. Aí eu tô falando pra você. O que será que é? Não tá vendo, mano. Aí, aqui, aqui, ó. Olha isso, cara. Cardume, ô, Luan. Deixa ela parada. Balance. Cardume, velho. Não, não, não. Será que é? É algum outro peixe que ataca os peixinhos, não é? É, eu acho que é. Mas não pegou, ó. Olha aqui, velho. Tô jogando em cima e não pega. É, porque é palharia. Será? Palharia. Olha, olha, olha. Pode ser tu com o naré também, né? Atacando os camarão, né? Coisa linda de ver, né? É? Coisa linda de ver. Ah, eles querem camarão, não querem minhoca, não. Ó, bateu ali na beirada ali também, ó. É, danado. Tava cutucando a minhoca. Tava só mamando. Seu sem vergonha. Você não faz isso? Por que você tá fazendo agora? Peguei. Olha, rapaz. Só cada pulo aqui, ô Luan. Leva cada susto, velho. Seu sem vergonha. Só foi sujar a água aqui, ó. Eles ficam nervosos. Você viu? Você não suja a água e fica mamando. Essa técnica não falha, rapaz. Quando o peixe tá manhoso, moçada, é assim que funciona, viu? Quando o porquinho tá manhoso, vocês viram aí, ó. Eles tão manhoso mesmo. Só fica beliscando, beliscando, num... Vou tentar pegar outro aqui. Eles não querem... Nada com nada, não. Rapaz, eu tava vendo um negócio aqui, ó. Não é todos, não, mas... Deixa eu ver se consigo focar aqui. Ó, dentro do olho do porquinho. Ó. É verme. Mas não dá nada, não. Já comi... Peixe com verme. Tô vivo até hoje. Jogou na gordura quente, já era. Mata tudo. Ô, potência. Tô até vivo ainda, fresquinho. Vai dar uma fritada boa, hein? Vai ajeitar o fogãozinho aqui, temperar os bichos. E... Lenha. Lenha faz quem quer. Nem pausa de tela. Coisa linda, né? Agora é a hora de montar o peixinho. O portão tá aqui no vaso, ó. Pode começar tirando aqui no vaso, ó. Boa que vai jogando aqui, ó. Vai ficando servado pra atrair da noite. Vai ficar com a cabeça pro vídeo. Rapaz, que faca, hein? Tá boa, né? Essas facas que enferrugem é as melhores que tem, né? Oi, vamos pegar corte? Você é doido. Limãozinho cravo? É, esse aí é o top. Quer mais? Não. Precisa muito também, né? Joga ele aqui dentro, né? Aí tá esquentado, olha. Já pega o tempero. Um pouquinho. Experimenta ver se tá bom. Tá bom. Tá bom. Dá o capricho. Capricho do menino. Ó o fritão, moçada. Dá o fritão. Ó. Coisa linda. Oi, Elvis. Inteiro, hein? Vai nadar no óleo. Ehehe. Ó. Ó o cheirinho. Ó o cheirinho de praia. Ó o cheirinho de praia. Rapaz. Ao passar pela velha porteira, Sentir minha bela mais perto de mim. Ó. Ó o enchiadão. Ó triturando os espinhos. Hum. Nossa. Ruim demais, gente. Ruim absurdo. Tirando o peixe, meu sábio. Ó. Que coisa linda. Bater bem o óleo. Essa porção aqui, fi. 150 conto. Porquinho, rapaz. Fresco. Olha isso. Trabalho que deu, né? Tomamos chuva. Nossa. Tirei essa. Tirei a chuva. 170. Subiu. A chuva. Você lembrou eu. Limão cravo ainda. Hum. 180. Nossa. Fred Fisch. Ó. Não vai ser almoço, hein? Nossa. Olha isso, cara. Cadê nada na boca. Só de olhar. Olha isso. Pelo amor de Deus. Sente. Sente a pressão da indústria. Eita, nada. Agora sim, velho. Agora, agora. Tô. Tá bom. Tô na água. Tô na água. Tô na água. Tô na água. Tá bom. Tô tudo bem. Tô. Tá bom. Tô. E aí E aí Tchau E aí E aí E aí Aê Aê ora E aí Oque Olha 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 Hoje Nogue Sim É o pastor pela velha porteira. A gente é doidão, é? Olha isso, bebe limão, bebe limãozinho. Qual que é a sensação de comer um peixe maior que eu pesquei? Se pegar mesmo, rapá. Eu não sei quem ganhou não, mas eu acho que eu ganhei hoje, hein? Cabecinha de porquinho. Cabecinha de porquinho. Com bigato e tudo. Isso aí, meus amigos, estamos encerrando aqui, ó. Acabamos de comer esse peixinho maravilhoso. Deu bom. Valeu, obrigado aí, Luma, pela companhia. Deu bom demais, galera. Fritou o peixe aí pra nós. Não esquece de se inscrever aí, Guerreiros da Pesca. E se você quiser fazer uma pescaria dessa aqui, véi. Só ligar pra nós. Se nós já vem fazer uma pescaria dessa aqui. Eu sei se eu é comer um peixe frito. Ficou bom demais, hein? Nossa, deu bom. Obrigado você que assistiu até aqui. Até a próxima pescaria. Deus quiser. E vamo que vamo. Vem que pula. Não sei se é cavalo ou se é morra. Mais que pula, pula. Tchau. Tchau.